outro museu e outra atração imperdível aqui de madrid é o museu reina sofia ele tem entrada gratuita das 19h às 21h agora são 19h vamos enfrentar aquela fila ali este que é um dos museus mais importantes da espanha e da europa a fila a entrada é bem ali e ali está a fila a entrada gratuita vamos lá e o museu nacional centro de arte reina sofia nos mais importantes museus de arte moderna espanhóis foi inaugurado no ano de 1992 e seu nome presta homenagem a rainha sofia rainha com sorte da espanha está localizado no prédio do antigo hospital geral de madrid próxima estação a tocha é uma instituição autônoma mas dependente do ministério da cultura abriga mais de 18 mil peças de arte contemporânea e do século 20 com destaque para obras de gênios como pablo picasso salvador dali juan miró e eduardo tilida ali você pode ver os horários do reina sofia as terças-feiras são fechadas e é gratuito das 19h às 21h isso de segunda a sábado no domingo é gratuito das 12h30 às 14h30 vamos enfrentar aqui agora a fila fila está andando rápido esse museu tem uma das obras mais importantes para o picasco a obra guernica vamos lá visitar esse museu sem dúvidas a obra de maior destaque no museu é guernica um dos mais conhecidos quadros do espanhol pablo picasso ela possui 349 centímetros de altura por 776 centímetros de comprimento foi pintada a óleo em 1937 e é uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência como mencionado são mais de 18 mil peças de arte no museu reina sofia então você pode passar um dia inteiro observando e analisando todas as suas obras de artes estamos na fila para retirar nosso ticket gratuito do museu reina sofia olha pra essa engenharia aqui ó teto aberto um enorme bom livro conseguimos nossa entrada gratuita aqui das 19 horas e aqui fica a entrada do museu tanto aqui quanto o museu do prato tem detector de metais ali então mochila fica na recepção tem toda uma questão de segurança vamos lá no centro do museu tem esse bosque tudo isso que é o museu reina sofia infelizmente não é possível filmar as obras de arte por isso só foi meu jardim o museu sofia agora é igual ao museu do prato não é permitido filmar entretanto é muito recomendada a visita a obra guernica de pablo picasso se encontra nesse museu então vale a pena a visita caso esteja em madrid então é isso aí pessoal caso alguma das informações tenham sido útil para vocês se inscreve no canal e curte o vídeo para receber novas notificações valeu pessoal então E aí